Mas, Dai, eu não sei mais o que eu faço. Eu escolho uma roupa pra sair, sempre que eu vou sair, eu não sei que cor de maquiagem eu faço. Eu não sei o que combina, ou eu quero fazer uma maquiagem mais colorida, e eu não consigo fazer isso quando fique bonito. Sempre fica muito estranho, resumindo, né? Gente, por isso que é muito importante a gente saber um pouquinho de colorimetria, o que combina, cores que combina. Uma coisa, por exemplo, que eu posso, uma dica que eu posso dar pra vocês, quando tiver com alguma dúvida de que cor usar de maquiagem, pra combinar com qualquer tipo de roupa, principalmente quando você for em casamento, ou em alguma festa, não souber, não ter nem a mínima noção de que cor que você pode fazer de maquiagem, ou de batom, dá uma olhadinha no círculo cromático, coloca aí no Google, né? Joga no Google mesmo, círculo cromático, e você vai usar, dali você vai saber usar. Sabe que cor combina com outra? Você viu ali, por exemplo, a cor verde ali, né? Tá ali o verde? Você olha, você vai seguindo o mesmo risquinho dele ali, ó, de frente. A cor que tá de frente pra ele é uma cor que combina. Então daí, tipo, falando assim, por cima, né? Porque no círculo cromático dá pra fazer várias combinações, várias combinações. Então, mas pra te ajudar, né? Você que não tem a mínima noção de que cor passar de batom, de maquiagem, então você tá com maquiagem e não sabe que roupa que você põe pra combinar com aquela, dá uma olhadinha lá. Se eu seguir a corzinha ali que tá de frente, ó, e usar, entendeu? Você vai, ó, ser certeira ali. Você vai, ó, ser certeira ali que tá de frente.